Fui para os teios Lá descobri um produto Que era coisa de primeira Os cereais para emagrecer No cu se chamavam Estava escrito no pacote Uma frase onde alertavam Mulher sadia come no cu todo dia Mulher sadia come no cu todo dia Come no cu todo dia Que coisa sensacional Mulher sadia come no cu todo dia Mulher sadia come no cu todo dia Come no cu todo dia Não há melhor cereal Fui para os teios Fazer férias para descansar Lá fui ao supermercado Para dinheiro poupar Era tanta variedade E vi tanta parceleira Lá descobri um produto Que era coisa de primeira Os cereais para emagrecer No cu se chamavam No cu se chamavam Estava escrito no pacote Uma frase onde alertavam Mulher sadia come no cu todo dia Mulher sadia come no cu todo dia Come no cu todo dia Que coisa sensacional Mulher sadia come no cu todo dia Mulher sadia come no cu todo dia Que coisa sensacional Mulher sadia come no cu todo dia Mulher sadia come no cu todo dia Come no cu todo dia Não há melhor cereal Olá Então se chegou aqui agora E ainda não me conhece Inscreva-se aqui Fica ao convite Inscreva-se aqui no canal Onde eu vou publicando Algumas músicas Umas mais animadas Outras mais calminhas Outras mais românticas Também temos muita gente Apaixonada aí desse lado Então fiquem aqui E esperem pelo próximo vídeo Beijos e abraços E já sabem Cereais no cu